Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nilson e ela vive. Oi! Pessoal, bem-vindos ao canal Vive Variedades, tudo sobre crepes. Para você que está querendo entrar nesse ramo do crepes aí, aqui é o lugar certo. Você vai encontrar dicas verdadeiras que vai fazer você ser empreendedor de sucesso. E para começar esse vídeo, hoje a gente vai trazer uma dica de uma seguidora nossa, uma inscrita, que pediu aí para a gente fazer o doce de leite. Doce de leitei. Eu trouxe três tipos de doce de leite. A gente vai estar explicando no decorrer do vídeo o porquê que a gente não usa o doce de leite. E talvez você possa colocar aí no seu cardápio aí, se ele for um item prático aí para você fazer. Tá bom? Mas antes de a gente ir para o vídeo, pessoal, vou pedir para vocês que estão gostando dos vídeos. Deixem o joinha para a gente entender que vocês estão gostando e assim trazer mais vídeos com frequência para vocês. Ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E também, quem não é inscrito, se inscreve e deixa ativado para todas, né, pessoal? Ah, e também você que quer entrar nesse ramo, tá meio perdidinho, não sabe como começar. A gente tem 20 vídeos aí no canal, que se você se tornar membro lá na opção descontão, você vai ter acesso a 20 vídeos que a gente ensina tudo. Temperatura da máquina, dicas sobre como trabalhar no evento, como que a gente prepara nossos recheios. Enfim, são vários vídeos bem importantes, tá bom? E também, por que que está o nome desse condom? Porque a gente está com desconto na nossa receita, caso também você queira comprar a receita. Enquanto você for membro no canal, a gente passa o WhatsApp para você. Aí você vai tirando dúvidas com a gente lá pelo WhatsApp, tá bom? E também, para entrar em contato com a gente, eu vou deixar passando aqui o Instagram para vocês. Eu vou para trás das câmeras para poder focar nos recheios que ele vai estar postando para vocês. Bora para o vídeo? Bora! Bom, então voltando aqui, ó, eu vou pedir para você não arrastar esse vídeo, porque é um vídeo explicativo. Depois não venha fazer pergunta que tem no vídeo, porque daí fica até chato. Então eu trouxe três tipos de doce de leite aqui, ó. O doce de leite em barrinha, ele parece uma rapadura, mas é um doce de leite, ele é meio mole. Olha, tem o doce de leite em pasta e tem uns cubinhos que eu peguei também. Esse daqui, esse mais clarinho, é o que eu cortei daqui já, para deixar aqui tipo goiabado. E esses outros aqui, ó, é um docinho separado que eu comprei aqui. Daí eu vou confessar a vocês, o mais saboroso é esse aqui, que tem um gostinho de doce de leite. Esse aqui eu achei, depois de assar, não sei, mas eu achei ele muito fraquinho, sem gosto nenhum. E esse daqui é doce demais. Então a gente vai estar fazendo... Dos dois, para vocês verem a dificuldade e o que que tem resultado ruim e o bom que cada um traz. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem esse sabor no nosso cardápio, tá, pessoal? Mas o pessoal está perguntando muito para mim. Vívia, por que você não trabalha com tal recheio? Vou começar a mostrar na prática para vocês o motivo. Deixa eu puxar aí, que eu não estou aí, tio. Espera aí. O tio já está lá, vamos para cá. Aí. Ali ele vai estar colocando a massa. Deixa eu arrumar o ângulo aqui. Vamos chegar bem pertinho para vocês não perderem nada, né? E aqui eu coloco um cubinho. Nada de exagero, senão vai acontecer coisas ruins aí na tua máquina. Você coloca um... E esse daqui... Aquele lá é o cubinho que eu comprei. E esse daqui, esse que eu cortei aqui. O de pasta eu vou fazer depois para vocês. Né, Vívia? Ou não? Na verdade, até achei que você ia fazer só o de pasta e o de cubinho, não os dois cubinhos. É que eu peguei dois cubinhos para ele ver o que seria mais fácil para ele. Esse seria... Você até tirou da embalagem os que eu comprei separado? Aham. Então, só para vocês entenderem melhor. O Nilson acabou misturando, né? A gente já disse. Pessoal, esse mais clarinho é o da barra que ele pegou aqui. Esse mais escurinho, sabe aqueles batons, esses dois que vocês compram, outro tipo de docinho? Então, ele é desses que compram em loja de doce ou até mesmo no mercado você vai encontrar. Apesar que o outro também, tudo é no mercado. Porém, esse já vem embaladinho separadamente. Esse mais escurinho. O sabor dele é... Vou falar bem certinho para você. Bem artificial. Pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes aí porque já tem um vídeo para membros. É o porquê exatamente que nós não fazemos esse daqui. E também o que acontece com isso daqui. Eu vou fazer um desse daqui para vocês verem. Né, Vivi? Faça agora, Vivi? Sim, eu achei que você ia fazer um empasto e outro. Não, tem que ser um de cada um. Nós prometimos para o nosso segmento. Sim, um empasto e o firminho. Então, vamos ver qual que dá o resultado melhor, meu povo, querido. Ó, daí, imagine só você num evento bem movimento. Espere aí que não está pegando nada. Ele já colocou até a massa, gente. Coloquei a massa. Quer ir falando, Vivi? Ó, vamos dizer, você está fazendo vários crepes agora, nesse momento. O limite de tamanho cedeu. Ih, tá, meu celular está dando porque já não está tendo espaço. É, então, pessoal. Voltando aqui, pessoal, eu tive que apagar muita, muita, muita coisa. E deu tempo até de terminar os crepes, tá bom? Então, o Nilson vai explicar para vocês aqui os motivos. Tudo bem certinho, né, Nilson? Isso. Vocês viram que eu mostrei três tipos de doce de leite lá, né, pessoal? Esse daqui é aquele que é um torrãozinho só, que é o que vem, se conta. É tipo batom, assim, é um docinho. Deixa eu só confirmar, Vivi. É esse aqui mesmo. Ó, ele não estourou. Ele ficou aqui. Daí a gente vai estar abrindo para vocês depois para ver como que ele ficou por dentro. Se ele não ficou muito duro, se ele não... Se ele arreteu. Vamos ver se é a melhor opção possível para vocês. Ele não estourou, não fez nada. Porém, eu falei que ele é muito doce. Esse daqui é aquele que é igual ao goiabada que eu mostrei para vocês, que eu cortei em quadradinho. Ele também não estourou. Vamos ver. Só que eu achei ele um pouco sem gosto. Vamos ver como é que ficou. Agora, esse aqui, pessoal, esse aqui é o vilão. Vejam só aqui, ó. Ó, vocês perguntam, Nilson, por que você não trabalha com Nutella? Que Nutella é tão gostoso. Todo mundo pede Nutella. Ó, o que a Nutella iria fazer na tua máquina? Imagine você num evento grande, assim. E sabe qual que é o maior problema disso aqui? É pingar no cliente e queimar a criança. E fora o trabalhão que te dá. Por isso a gente não usa Nutella, não usa esse doce pastoso, nada que seja pastoso. Ó, deixa eu também expor aqui. Assim, pessoal, uma, você tem que deixar teu crepe maior, porque senão ele vai vazar. E mesmo você deixando o crepe maior, colocando mais massa, ele vaza. Duas. Eu não pudei gravar pra vocês que acabou a memória. Você viu que ele teve que utilizar uma colherzinha. Você às vezes tem que utilizar duas colherzinhas, porque você tem que raspar aquele doce que tá na colherzinha. E isso num evento, assim, correndo, toma tempo demais. Suja a máquina, que o Nusso já limpou ali em cima, porque ele terminou antes de eu conseguir excluir os vídeos aqui. E você tem que tá limpando. Por exemplo, ah, eu tenho só uma máquina, Vivi, pra trabalhar ainda. Eu tô iniciando agora. Imagina o transtorno, um monte de cliente esperando, você toda hora tentando limpar. Mesmo você limpando ali em cima. Ó, Nusso, aponta a faca bem naquela direção lá, fazendo calor. Vocês tão vendo aquela meleca? O Nusso já limpou. Mas se ele é só um crepe agora, ali, vai ficar todo preto, que ele vai mostrar na prática pra vocês um crepe. Eu deixei um crepe de propósito aqui. Se você chegar a estourar o doce aqui e você não limpar direito, eu fiz um crepe e deixei de propósito aqui pra vocês verem. O que que acontece se o cliente chegar, de repente, e pedir um crepe salgado? E você não limpou aquele doce da máquina? Veja bem, ó. Fica tudo grudado. Esse aqui é um crepe salgado que eu fiz. Pode descer ali pra ficar perto. Vocês tão vendo que ainda tem resíduo ali? Aquele resíduo é desse mesmo que ele assou anteriormente pra fazer um teste pra vocês. Fica assim, ó. Aí, digamos, o Nusso não limpou tão bem a máquina. Olha o resíduo que ficou um pouquinho naquele, mas o mais grosso saiu nesse daqui. Tudo isso aqui é resíduo de doce, de coisa que vazou. Imagine só um cliente comer um crepe salgado com doce queimado em cima. É, aí o que que vocês analisam comigo trabalhando só com uma máquina? Imagina só. O trabalhão que vai dar. Opa! O trabalhão que vai dar pra vocês. Agora, se você tem várias máquinas, só que mesmo assim, você queimou um doce, estourou um doce na máquina doce, que você vai assar só doce, você também vai ter que limpar. Porque por mais que o cliente queira um de chocolate, você entregar um crepe feio, assim, pro cliente, tudo cheio de coisa queimada por fora, é desagradável. Sem contar, galera, sem contar, a gente tem um vídeo pra membro explicando o que que acontece com a tua máquina se você começar a queimar muito doce nela, né, Vivi? Verdade. O que que acontece? Nossa, gente, os 20 vídeos que tem aí, a gente se aprofunda, a gente explica bem certinho. Ó, deixa eu puxar aqui pra vocês verem o doce. Ó, esse é o doce pastoso, por isso que eu não uso. Todos vão fazer isso daqui, todos. E vão acabar com a tua máquina, meu Deus. Vão acabar com a máquina. Você tem que estar toda hora raspando. Você vai se estressar, o cliente. E a Vivi, o que é que eu abro, você abre, Vivi, pra mostrar como que eles ficaram por dentro. Você lembrou qualquer arma? Lembro, lembro sim. Então, quer ver, vamos abrir só esse dali e um daquele que é igual a goiabada, né? Tá. Então, esse daqui do docinho eu vou deixar fora aqui, porque, né? Deixa eu pegar um ángulo melhor pra mostrar bem de perto. Eu vou mostrar esse aqui antes que esfrie pra vocês verem a situação. Imagina uma criança dando uma mordida aqui nesse crepes. Ó. Quer ver, ó? Só que agora é até tanto mais com a lema aí que chegou a esfriar já, né? Ó, ele, 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 ele... Quer ver, ó? A Vivi sabe fazer melhor, ó. Ó. Ele derrama tudo. Ele fica líquido. É, ele virou uma meleca que só deu hoje na causa. Ele fica líquido. Esse líquido aqui é muito quente. Não fica legal pelo fato dele estourar. Eu não recomendo esse, esse, esse doce de leite. Agora, esse daqui... Quer que eu abro? Você, deixa eu pausar aqui e vou abrir, gente. Voltando aqui, eu tava fazendo o celular parar que ele tava girando. Lembrando que eu tô sem luva, gente, que ninguém vai comer esses crepes, tá? É, esse é... Ninguém vai comer. Ó, esse aqui... Esse é o pastoso, né? É igual o goiabada que eu mostrei pra vocês, ó. Ele ficou firminho porque ele é durinho, ó. Ó, ele fica igualzinho o chocolate por dentro. Ó, vocês conseguem ver. E o chocolate batom, ele também praticamente vai ficar assim, sabe? Às vezes ele não derrete todo. Só deixa a gente provar. O Nuss falou que tá muito fraquinho o gosto. Então a gente recomenda esse que é igual goiabada. Deixa eu ver se ele fica gostoso. Não tem um gosto muito agradável, né? Eu gostei. Tá suave. O Nuss é acostumado com coisa muito pesada, gente. Com sabor forte. O Nuss não tá muito acostumado. Gostei. Agora, ó, aquele um que eu falei pra vocês que eu achei que era muito doce. Eu já peguei aqui, eu já vi que ele não vai ficar legal aqui, viu? Ó. Talvez... É, ele não derreteu de todo. Geralmente o chocolate branco não derrete tudo. Ele tá igual o chocolate branco, não derrete bem, sabe? Hum. O pessoal, aquele que é do torrãozinho lá, ele ficou um pouco mais... O sabor do doce de leite é melhor do que esse que é igual goiabada. Esse eu achei muito sem gosto. Agora, o pastoso, pessoal, risquem do cardápio de vocês. Não tentem fazer o pastoso, você vai ter a dor de cabeça. Gente, eu gostei muito igual o de goiabada. Que é esse daqui, ó. Esse aqui é uma barrinha de leite. Hã? Não tá aparecendo. Esse aqui vem pra cá. Ah, esse daqui, ó, é uma barrinha de doce de leite. Eu acho que eu vou mostrar a marca ali, não dá nada, ó. É eles que escolhem a marca deles. É doce de leite em barrinha, igual goiabada. Quando você corta aqui, né, você pode fazer os cubinhos igual goiabada que eu faço ali. Gente, eu gostei tanto que tô comendo tudo. Só não tô comendo que não tem recheio. Ó, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ai, meu Deus, não tá focando? Ai. Onde que é a câmera? É aqui. Hum, que delícia. Ficou bom? Uhum. Ele lembra aquele doce de leite dos churros? Ele é quentinho, sério mesmo, só que ele não é tão enjoativo. O Nelson não gostou, porque ele não é aquele doce de leite enjoativo, pessoal. Hum. Ele tem um gosto meio fraco. Mas ele não é ruim. Se você provar, aí você vai me dizer depois, aí, como que ele fica. Hum. Calma aí, já volto com vocês. Deixa eu só tomar uma água, um café, alguma coisa. Pera aí, gente. Pessoal, então, voltando aqui pra finalizar o vídeo. Vocês viram que eu mostrei três opções de doce de leite ali. Eu, o pastoso, eu recomendo você arriscar do mapa. O doce de leite, qualquer doce pastoso, até o Nutella. Justamente por isso nós não usamos o Nutella dele. Agora, no francês, se você quiser a francês, dá. Só um minutinho, pessoal. Já passou algum tempo aqui, a gente pede desculpa pela iluminação, porque a gente chega, já chega, às vezes, trabalhando. Não tem como a gente gravar o vídeo, assim, de dia, porque a pessoa vai chegando e a gente vai ter que atender. Então, vocês viram ali que eu estava falando que tem que arriscar o pastoso. Esperem, gente, vou desligar a máquina aqui que eu vou fazer muito barulho. O pastoso, não use nada pastoso. Eles ficam bons só no crepe francês. No suíço, never. Porque tem vídeo pra membros aí que explica o que acontece se você queimar muito doce na máquina. Inclusive, a gente ensina até a limpar ali o que pode acontecer ali, né Vivi? É, e vocês viram que o crepe fica bem feinho, porque você tem que fazer um malabarismo, né? Você tem que, é como, nossa, é bem complicado. E eu já comi um crepe. Se você encher demais de doce de leite pastoso ali, ele vai queimar a pessoa. Então, usa aquele cubinho ali que eu mostrei pra vocês. Ele é recomendável, porque ele fica, porém, compra um docinho que seja gostoso. Tem doce ali que, pelo amor de Deus, dá dor de barriga na gente. Igual o chocolate preto. A gente ensina o qual o chocolate você usar lá nos vídeos do membro. Então, aqui. Então, vou deixar minhas considerações finais aqui, né Vivi? Muito obrigado pra você que esteve aqui. Também peço mais uma vez a desculpa pela iluminação nossa aí. Mas é assim, o doce de leite, se você quiser fazer daquele jeito, fica bom. Mas o pastoso, esqueça. Esqueça tudo que é pastoso. Não coloque nessa máquina aqui. Você vai perder a tua máquina. Use só no francês. No francês, fica bom. E o que mais que eu ia falar, Vivi? Quem quiser se aperfeiçoar mais, saber mais a fundo, se tornar membro do canal. Isso. Quem quiser se aperfeiçoar mais, saber mais a fundo a respeito de tudo isso que a gente colocou aqui, a gente fala bem explicadinho nos vídeos pra membro aí. Entra em contato com a Vivi, ela vai deixar o contato aí. Instagram, né? O link do Instagram é na descrição. Tudo certinho pra você aí. Você vai fazer sucesso aí. E se você quiser mais algum recheio que seja fora do comum aí, porque esse doce de leite é fora do comum. E eu vou deixar uma dica aqui também. Nunca aceda o meio aqui, ó. Coloque só no meio. Procure colocar só no meio. Porque se você colocar na lateral, puxar um pouquinho pra lateral, acontece o que aconteceu aqui, ó. O doce de leite. Mesmo assim, até chocolate. Tenta colocar só no meio, né, Vivi? Sim. Lembrando, pessoal, que a gente trabalha com cardápio bem, né? Atender cliente? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um abração. Tchau. Tchau.